Ao vivo Boa noite aí galera Tudo certinho? Então Eu sou o Alex Campos E eu sou o Ceador Guiotto Tudo bem galera? Então A gente decidiu fazer Esse vídeo aqui Pra gente contar um pouco Da história Da Uke Bike Story E da nossa história também Né Cesar? Então eu vou começar Que eu sou mais velho Tem aquela história, mulheres e crianças Primeiro ou os idosos Então como eu sou mais velho Eu vou começar Turma então é assim Vou contar um pouco da minha história também Como a gente chegou aqui Eu Sou farroupilhense Sou nascido aqui na cidade do lado E daí pra quem não sabe A Uke Bike fica em Caxias do Sul Então eu sou de farroupilha Tenho 41 anos Eu passei a minha vida Até os 18 anos Mais ou menos Trabalhando com o meu pai Que tinha uma microempresa De metalurgia De serralheria E aí Trabalhando lá com ele Eu aprendi algumas coisas Mas Eu não me identificava muito Com aquele trabalho Decidi então Depois de Um acidente de trabalho Procurar uma outra forma De ganhar vida De trabalhar De me sustentar E aí Eu ingressei então Na área da arquitetura Certo? Fiz uma faculdade de arquitetura Que demorou aí Nada mais Nada menos Do que 14 anos e meio Pra eu me formar E depois disso Então Eu acabei fazendo Inclusive uma pós-graduação Em construções sustentáveis E eu já andava De bicicleta Há um tempo E essa pós Me abriu os olhos Pra outras possibilidades Da bicicleta Porque até então Eu usava a bike Mais como um Meio de praticar Um esporte De entrar em contato Com a natureza Mas não via a bicicleta Também com esses olhos Aí Da mobilidade urbana E ao longo desse período Lá desde 2013 Que eu fiz essa pós-graduação Eu já tinha O meu escritório De arquitetura Então E além de pedalar De manter um grupo De pedal Que a gente era Administrador desse grupo A gente tinha Bastante relacionamentos Nessa área Do mundo do pedal E aí em 2015 Ou 2016 Mais ou menos A gente começou a fazer Uns eventinhos de barra Convidar a galera Pra ir pedalar Se reunir na frente De uma loja Daí outras lojas De outros segmentos Também Começaram a nos chamar Pra fazer alguma coisa Ou outra E assim A coisa foi ganhando Uma certa proporção Que Em 2017 Então a gente fez Uns três ou quatro eventos Assim Bem bacanas Eventos Tanto de passeio Como também A nível competitivo Então A partir daí A gente começou A conhecer um pouco Da Soul E aí Depois a gente dá Mais uma conversada Sobre essa parte Da Soul E tudo mais E aí César Como é que foi pra ti Beleza E aí pessoal Tudo bem Então eu sou o César Guiotto Eu Trabalhei a minha vida inteira Na área da metalurgia Eu Trabalhava Como torneiro Depois eu trabalhei Como frezador Eu trabalhei como Operador de máquina CNC E aí Também Não me agradeço Não tava mais Contente com aquilo E eu comecei a buscar Uma nova Uma nova ideia Pra mim Continuar Com outro tipo De serviço Então eu fui Eu conheci a escola Park Tool E eu fui lá pra São Paulo Fazer os cursos E na verdade Eu fui pra lá Porque eu queria Arrumar a minha bicicleta Porque eu acabei Comprando uma bicicleta Que tinha uma manutenção Um pouco mais Específica Ferenciada E aí Eu tive que Aprender A lidar com isso Bem no fim Não existia O curso Pra minha bicicleta Mas eu resolvi Fazer Pra as outras E talvez com isso Com o conhecimento De base Poder arrumar A minha bicicleta Foi o que eu fiz Então a gente ficou lá Alguma semana Lá em São Paulo Lá Fazendo esses cursos E eu comecei A trabalhar Na minha bicicleta E daí Comprei Bastante ferramenta E tal E comecei a gostar Daquilo ali E acabei Que Comecei a fazer serviço Pra alguns amigos E tal O pessoal começou A gostar do meu serviço E aí Eu trabalhava Então Durante o dia Na metalúrgica E a noite Eu trabalhava Na casa dos meus pais Lá Fazendo esse serviço Nas bicicletas E acabou que todo mundo Começou a gostar Gostava do meu serviço E eu tinha mais serviço A noite Do que Eu comecei a ganhar Mais dinheiro A noite Do que eu Fazia durante o dia Então eu achei Que Que tinha um caminho Por ali E a gente Nesse meio tempo Eu e o Alex Começamos a conversar Mais a sério Sobre realmente O que nós Ia fazer A gente já Tava fazendo Alguns eventos De bike E tal E a gente Se achou Nesse caminho E começamos A ver A possibilidade De fazer um negócio Com base Nas bicicletas E aí O Alex vai contar Como é que Foi esse negócio Com a Soul Com o antigo dono E tal E daí Vai Vamos lá Então galera Daí Aconteceram Alguns fatos Bem Surpreendentes Às vezes A gente Acaba se encontrando Em situações Que Nos levam A Estar aqui Hoje Então quais foram Essas situações Então Em janeiro De 2018 Eu tava Com a minha família Na praia Eu e a minha esposa E a gente Tava esperando A Clarinha Nossa filha Que hoje tem Dois anos e meio E aí Lá na praia O seu Leonardo Welcon O Léo Me ligou Alex Eu queria conversar Contigo E tal Eu disse Valeu Eu vou voltar Pra Caxias Na semana que vem Beleza Daí eu No carro Voltando pra Caxias Ele me ligou Para cara Eu tô aqui E tal E Quando é que tu tá Eu disse Cara Eu tô voltando Da praia Literalmente Amanhã eu vou aí Aí fui lá Visitei o Léo Na antiga Up No antigo endereço E aí Ele fez uma ligação Pra um cara Chamado Murilo Ficha Aí Murilo disse Cara Nós queremos fazer Nós estamos fazendo Já a Copa Sol Aí no Rio Grande do Sul Mas a gente Não se entendeu mais Com o antigo organizador E a gente Tá procurando alguém Pra organizar a Copa Sol No Rio Grande do Sul Dois dias depois Eu entrei No ônibus Fui pra Itajaí Fui conhecer a fábrica Conheci o Murilo O João Araldi Que trabalhava ainda Lá dentro da Sol E o André Eu só vi passar Nem conheci direito O André Naquele momento E a gente começou A organizar a Copa Sol Lá em 2018 A gente teve Alguns contratempos A nossa inexperiência Também Contou nesse momento A gente cometeu Alguns equívocos Alguns erros E a Sol Como um voto De confiança Diz Não Alex Tu vai Continua aí O campeonato Tenta corrigir Esses problemas aí E bola pra frente Então 2018 Foi um ano De alguns Percalços Até a metade No primeiro semestre Dali pra frente A terceira e a quarta etapa Foram excepcionais Foram bem legais E pra 2019 Então a Sol Renovou Então pra gente Fazer A Copa Sol Em 2019 Beleza Daí Verão de 2019 Eu na praia Quem é que me liga Leonardo Welcome Alex Tem um negócio pra ti Não sei quem Então Tico Bala Eu tô na praia Pra variar Tu me ligas uma vez por ano E por coincidência Tô na praia Não Tô brincando Devido a Copa Sol A gente conversava bastante Durante o ano Também a galera Da equipe E o próprio Leonardo Nos ajudaram a crescer E evoluir também Na Copa Sol Inclusive no relacionamento Com a Sol E aí Cheguei em Caxias De novo Na estrada Ele me falou Tá já chegou Calma Tô na estrada ainda E tal Fui lá Conversar com o Léo Tomar um café Com ele E ele me fez A seguinte proposta Alex Eu já falei Com o André Né Com a Sol E eu quero vender A loja E a Sol Diz que eu posso vender Se for Pra Se tu tiver no negócio Bá Calma Pera aí Eu realmente Eu já tava insatisfeito Há algum tempo Com o ramo Da Constituição Civil Por alguns N motivos Né E eu tava realmente Pensando no novo negócio Mas não esperava Que fosse assim Né Trabalhar com a Sol Uma marca que a gente Já Vinha trabalhando Foi meio estranho Assim né Nos pegou Meio desprevenido E ele disse Bom Eu vou dar uma pensada Isso era lá Início de Fevereiro Eu acho né Ou fim de Janeiro E aí Eu fui conversar Com o César Eu cheguei lá E disse César É o seguinte Tem uma proposta Assim 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 E eu não vou encarar Sozinho Né Eu só vou encarar Se Se a gente Tiver junto Nessa Né E aí O César Pá Já que Tão O César Tava saindo Da empresa Que ele trabalhava Então ele tinha lá O acerto dele E chama né E eu Tinha ali Um dinheirinho guardado E a gente fez Como vai no pôquer A win A gente Jogou todas as fichas Nesse negócio Então a gente Demorou ali Uns dois meses Quase Pra acertar Entender E acertar Com o Leonardo E com a Sol Também Como é que Seria essa transição O Carlos Gotardo Também ajudou muito Nesse sentido Nessa transição E no nosso Início Lá né E aí A gente então Decidiu Comprar A loopbike Né E assumir A loja E a gente Já assumiu A loja No dia Dois de maio De dois mil e dezenove Com esse endereço Que a gente Tá aqui hoje Na rua Andrade Neves 363 363 Com esse endereço Definido A gente passou 45 dias Lá no endereço Antigo Já montando Esse endereço Aqui né Pra gente Poder vir pra cá Então Pessoal A gente Contou um pouco Na nossa história Até chegar Aqui Nesse endereço Né A gente assumiu Lá meio acampado Veio pra cá Meio acampado E aí vai ter Outros capítulos Eu e o César né Vamos fazer Outras lives Aí a gente Pretende fazer Toda segunda-feira Às oito horas Da noite Contando um pouco Dessa história Da nossa história Com a loja Contando mais detalhes Talvez Disso tudo Que aconteceu E Aqui Agora A gente tá anunciando Então Que a gente vai Dar O início Pro nosso canal Do Youtube Então a gente vai Falar de assuntos Relacionados Ao mundo da bike Né Essa nossa Paixão A nossa história Também aqui na loja E a gente Conta com vocês Muito obrigado A Nossa família Muito obrigado A Deus Pela oportunidade De estar aqui Conversando com vocês Agora Né César Não é isso aí Mais ou menos Contamos aí O nosso início Né Na Na Up E aí Depois a gente vai vendo O que a gente vai fazer E É Agora é ver O que nós vamos fazer Tramp A gente não sabe O que vai fazer Nesse canal do Youtube A gente A gente quer mostrar Depois as bicicletas A gente sabe Que vai ter Mais lançamentos De bicicleta A partir agora Do mês de dezembro A gente sabe Que vai ter bastante lançamento A gente quer lançar Junto aqui também Fazer Uma Live No Instagram E Nos vídeos No Youtube Mostrando Os detalhes Das bikes Um pouco Do nosso dia a dia A gente vai mostrar Aqui também E qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode escrever Para nós Que a gente vai estar Respondendo Dentro do possível Tá bom galera É isso aí então Por hoje é só Adeus Um abraço Boa semana Valeu Acho que foi o vídeo Que mais teve visualização Até hoje Foi isso aí Mas cara Que massa Que bacana Cara Deixa eu Aqui